Teria esse mesmo risco na segunda fase, ainda mais tendo sido eliminado na primeira? Vamos ver. O Internacional é verdade que arriscou nos primeiros três jogos. Depois, eu não acho que tenha arriscado nada. Hoje arriscou porque foi obrigado. Por isso que eu falava que a gente não foi quem escalou o time. Então, hoje, de jeito nenhum eu repetiria isso aqui. Mas se a federação volta a colocar um jogo pelo Campeonato Gaúcho, 48 horas antes do jogo da Libertadores, vou fazer o quê? Mas se for três dias, então, não for 48 horas e decidir o segundo turno do Gauchão, com dois jogos, decidir uma fase classificatória de Libertadores com dois jogos. Claro que jogaria com o titular. Como? Jogaria com o titular. É claro. Ah, perfeito. Já fizemos o contra o Juventude, a gente jogou quarta-feira, eu acho, e no domingo jogamos contra o Grêmio, não foi? E o que a gente fez? Colocou o time principal, isso é aquilo que eu estou falando. Quando a gente sente que tem a necessidade, aí, os jogos pertos, a gente escolhe. Isso aqui vai ser com o mesmo time, entendeu? É o que a gente teria feito hoje, se o jogo fosse na quarta, no sábado, como poderia ter sido, terça, sexta, não foi? Então, agora já não adianta falar nada. Mas, eu espero que vocês tenham memória, e se não, vão nas gravações que você tem, para ver se eu estou dizendo alguma coisa de diferente daquilo que eu falei desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo que o jogo era para quinta e domingo. Determinante na derrota. Olha, eu acho que a gente estava, no primeiro tempo, fazendo um bom trabalho defensivamente, mas não estava passando com velocidade da defesa para o ataque, estava muito lento. No segundo tempo, começamos a melhorar isso, começamos a jogar mais paredes, foi assim que saiu o gol, melhoramos. Mas, depois do gol, acho que o time recuou muito. E aí, tivemos a fatalidade do pênalti, e depois acho que o time caiu um pouco, e eles fizeram um gol no último minuto já, com um gol que ninguém esperava, mas aconteceu o que aconteceu. Bom, Muriel, aquele chute, eu acho, do Chicão, não tinha como defender, é indefensável na tua opinião? Bom, não sei se é defensável ou não, mas na hora não deu para pegar, ele pegou muito forte, e foi lá na gaveta, bateu na trave e entrou, eu me estiquei todo, tentei pegar e não deu méritos dele. Muriel, e o lance do pênalti, foi pênalti mesmo? Bom, na minha opinião, não foi pênalti, acho que vocês podem ver na televisão melhor. Eu toquei na bola, e se eu não tivesse tocado na bola, não ia ter ficado comigo. Na hora, eu dividi com ele, a bola ficou comigo, e eu falei isso para ele, mas ele disse que eu não toquei na bola. Mas eu desafio vocês, podem ver na TV que eu toquei na bola. Ai, meu! Puta, que carinho! Bate, porra! Bate, porra! Bate, porra! Bate, porra!